Com esse avanço do número de estudantes nas universidades federais, que se deu com a abertura de novas vagas, ampliação, lei de cotas, etc., nós temos uma situação hoje que é muito diferente de 10, 15 anos atrás. É a composição do estudantado que está hoje nas universidades públicas. A última pesquisa que nós temos, realizada pela Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Missões Superiores, mostra o seguinte, 70% dos estudantes das universidades federais têm uma renda familiar, familiar, de até dois salários mínimos. Nós temos uma situação hoje de evasão escolar, em média, nas universidades, de 30%. A evasão que nós tivemos pós-pandemia foi enorme. Por quê? Porque é uma situação em que, quando retornou para as aulas presenciais, pós-pandemia, não tinha restaurante aberto, não tinha moradia estudantil funcionando. Então, todos aqueles estudantes que dependem da assistência estudantil e que moram no interior, não têm condições de se manter. Se não tiver refeição, se não tiver alguma bolsa, se não tiver transporte, se não tiver moradia, eles não se mantêm na universidade. E a tendência, inclusive, que a gente vê nos dados, foi também, especialmente no governo Bolsonaro, de cortes, de uma queda nos recursos para assistência estudantil. Então, é um quadro que é muito preocupante, porque mudou o perfil, que é fundamental, que tem a mudar o acesso de um segmento muito mais pobre, hoje, dentro das universidades, mas num quadro em que eles podem não conseguir se manter. Tchau, tchau, tchau.